Olá galera, aqui é o Springtrap e vamos fazer um tutorial de como baixar e instalar Minecraft Box Edition versão 0.13.0 Então vocês vão aqui, vou deixar o link na descrição do vídeo Vocês vão aqui Vocês vão aqui Aí vocês copiam Aqui é tudo Tudo Qualquer Aí você vem no Google Aqui no Google Aí vocês vão aqui Deixa eu escolher Vou colar Aí vocês vão Aí vai aparecer aí Aí vocês esperam 5 segundos Esperam 5 segundos Aí vocês vão clicar em Skype Se quer aparecer aí vocês clica no botão de voltar rapidão Aqui Ele tá carregando a página Caso não fossem voltam Tempo de novo Então Eu vou esperar aqui Vou dar uma pausa no vídeo Então vocês clicaram aqui no Skype Aí vai aparecer essa coisa Vocês clicaram aí dessa vez Aí vai lá pro Mediafire Aqui Aqui vai pro Mediafire E vai tá aqui MCP 0.13 oficial Aí vocês cliquem em download Eu não vou baixar porque eu já tenho Aí vocês vêm aqui ó Então vocês voltem Vocês voltem Vão Em Download Se gostaram do vídeo Compartilhem Ele Siga no canal bastante Favoritem o vídeo Que se ajuda muito E se inscrevam no canal Então fui galera Tchau Fui Fui